Olá, seja muito bem-vindo ao canal Atualidade em Foco, aqui você formula sua própria opinião. Neste primeiro vídeo de resumo da obra A Urbanização Brasileira do renomado geógrafo Milton Santos, falaremos um pouco sobre a vida e trajetória do autor e resumiremos a introdução do livro. Antes de continuar, curta este vídeo, compartilhe a informação e se inscreva aqui no canal. Música Jamais houve na história um período em que o medo fosse tão generalizado e alcançasse todas as áreas de nossa vida. Medo do desemprego, medo da fome, medo da violência, medo do outro. Milton Santos nasceu no dia 3 de maio de 1926 em Protas de Macaúbas, no estado da Bahia. Em 1948, formou-se em Direito pela Universidade Federal da Bahia, mas não exerceu a profissão. Ao invés disso, foi professor de Geografia nas escolas de ensino médio no estado. Apaixonado pela Geografia, Milton Santos teve a oportunidade de estudar na França, onde obteve doutorado na área pela Université de Strasbourg, em 58. Foi colaborador do jornal A Tarde de Salvador e da Folha de São Paulo, entre 1954 e 1964. Sua postura crítica e preocupação com as questões sociais e de desigualdade o levou à prisão em 64, por ser considerado inimigo do regime militar que acabara de se instalar por ocasião do golpe. Após ser solto, Santos deixou o Brasil e trabalhou em universidades na França, no Canadá, nos Estados Unidos, na Venezuela e na Tanzânia. Em 1977, retornou ao país e, no ano seguinte, ingressou como professor na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Em 1979, se tornou professor na Universidade do Rio de Janeiro, onde ficou até 1983. Desde então, foi professor da Faculdade de Geografia da USP, até se aposentar. Milton Santos recebeu diversos títulos e reconhecimento ao seu trabalho. Foi doutor honoris causa nas universidades de Toulouse da França, de Buenos Aires da Argentina, de Madrid e de Barcelona da Espanha, além de tantas outras espalhadas pelo Brasil. Também recebeu o título de professor emérito da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP em 1977 e ganhou o prêmio Valtrin Lude, considerado Nobel da Geografia em 1994. Santos deixou uma vasta obra, com livros escritos entre 1953 e 2000. Entre os principais, eu destaco as cidades nos países subdesenvolvidos, de 1955, o trabalho do geógrafo no Terceiro Mundo, de 1978, a pobreza urbana do mesmo ano e o que eu considero sua grande obra, por uma outra globalização de 2000. Milton Santos faleceu em 24 de junho de 2001 e nos deixou um grande legado, não só para a geografia, como para a intelectualidade brasileira. Integrante do movimento da chamada Geografia Crítica, Santos defendeu uma ciência que buscasse as transformações, renovou o método de análise geográfico e se tornou referência no mundo inteiro. Para encerrar essa primeira parte do vídeo, trago uma citação do autor que questiona os tempos atuais. Abre aspas. O terrível é que, nesse mundo de hoje, aumenta o número de letrados e diminui o número de intelectuais. Não é esse um dos dramas atuais da sociedade brasileira? Fecha aspas. A urbanização se avoluma e a residência dos trabalhadores agrícolas é cada vez mais urbana. Mais que a separação tradicional entre um Brasil urbano e um Brasil rural, há hoje no país uma verdadeira distinção entre um Brasil urbano, incluindo áreas agrícolas, e um Brasil agrícola, incluindo áreas urbanas. A urbanização brasileira, que antes era seletiva no território, alcançando apenas as áreas litorâneas, se generalizou a partir de meados do século XX. Hoje, as cidades estão mais hierarquizadas e categorizadas, o que Santos apontou como as milionárias, as intermediárias e as locais. Porém, todas elas têm em comum um modelo de desenvolvimento, caracterizado pelo espraiamento norteado pela especulação. No atual perfil urbano mais complexo, as metrópoles se fazem onipresentes sobre outras cidades diante do aumento dos fluxos de informação, ao mesmo tempo em que essas metrópoles evoluem por conta de um crescimento em ritmo menos acelerado do que os das cidades menores ou agrícolas. A grande cidade tornou-se polo de atração e manutenção de pobreza, além de atividades marginais sob diversos pontos de vista. Nelas, os gastos públicos se dão sempre em benefício dos grandes agentes hegemônicos, que captam os governos ou se integram a eles. Nesse contexto, a expansão urbana é fomentada pela exclusão social e dos pobres das áreas privilegiadas, alimentando um modelo de crescimento onde algumas atividades se dão ao lado do empobrecimento da população. Nesse sentido, Milton Santos escreveu que, abre aspas, A cidade em si, como relação social e como mentalidade, torna-se criadora de pobreza, tanto pelo modelo socioeconômico de que é o suporte, como por sua estrutura física que faz dos habitantes das periferias e dos cortiços pessoas ainda mais pobres. A pobreza não é apenas o fato do modelo socioeconômico vigente, mas também do modelo espacial. Fecha aspas. Com isso, nosso processo de urbanização está ligado ao processo de crescimento da pobreza, onde os pobres foram expulsos do campo pela mecanização, ao mesmo tempo em que a indústria nas cidades passara a gerar pequeno número de postos de trabalho, resultando em trabalhadores urbanos precariamente empregados e mal remunerados no setor terciário. Santos entende que a solução efetiva para a questão careceria de uma atenção a uma problemática mais ampla, onde se deveria analisar cientificamente o fenômeno da urbanização com o objetivo de entendê-la como processo, forma e conteúdo. Assim sendo, abre aspas, O nível de urbanização, o desenho urbano, as manifestações das carências da população são realidade a ser analisada à luz dos processos econômicos, políticos e socioculturais, assim como das realizações técnicas e das modalidades de uso do território nos diversos momentos históricos. Fecha aspas. Santos critica os estudos até então realizados sobre urbanização brasileira, apontados por ele como insuficientes sobre o conjunto e vastos sobre fenômenos particulares. A bibliografia sobre o tema raramente é completa. O autor cita que há uma enorme diversificação nos estudos, com diversidade de lugares, origens e finalidades. Contudo, eles se dão em círculos restritos. Ao mesmo tempo, as listas organizadas em grandes centros de pesquisa se mostram insuficientes para abarcar o todo, enquanto que a preocupação estatística, por sua vez, inibe a crítica. Milton Santos atenta para o fato de que Abre aspas. Esse tema de estudo ser muito sensível às modas é certamente uma das razões do caráter repetitivo dos temas abordados e da dificuldade para encontrar esquemas de trabalho adaptado à realidade e capazes de autorizar o enfoque abrangente. Fecha aspas. Santos critica também o deslocamento dos estudos em relação à história concreta e ao presente da atual formação socioespacial, contido nas aplicações práticas da administração do espaço urbano. Para ele, essa deficiência faz parte dos planos diretores, onde se desconsidera a cidade como uma parte do todo em relação ao país e ao mundo. A própria obra não está imune a críticas de Milton Santos. Ele aponta esse livro como uma obra de síntese e que, por isso, o direciona para uma crítica muitas vezes ausente nas referências originais. Também atenta para o fato de ele, Santos, ser especialista em uma área do conhecimento que orienta seu entendimento. Por fim, como ser humano, ele é levado a certas preferências de escolha. Tudo isso não exclui, segundo ele, a busca de coerência nos argumentos e na interpretação dos fatos. Sobre isso, Milton Santos escreveu. Abre aspas. O autor recorda um trabalho realizado a convite de Darcy Ribeiro em 1989, quando integrou um conjunto de estudos sobre a sociedade brasileira. Ele fala, então, da presença da proposta de Ribeiro nesta obra. Abre aspas. Este livro é, pois, o resultado de um antigo projeto. A proposta de Darcy Ribeiro não foi abandonada. Apenas se reduziu a um capítulo desta pequena obra, incluindo-se numa proposta mais ampla. A urbanização caótica é, na realidade, um aspecto da urbanização corporativa e uma resposta à constituição no território de um meio técnico-científico, cujo outro, no campo social, é a formação de uma sociedade cada vez mais dual. Fecha aspas. Muito bem, aqui encerro o primeiro episódio deste resumo. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e nos seguir nas redes sociais. Nos vemos em breve para a continuação. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.